Você me pergunta o que faço, o que sou O que falo, o que penso, para onde vou Olá gente, quem que ficou doente por fazer esforço demais Tá fazendo o que? Esforço demais Se não dormia a noite inteira e ainda lavei a roupa E pendurei, tá muito frio Mas eu quero fazer o date Minhas gravações eram tudo errado Edição de vídeo, enfim, tô quase morrendo Que eu vou tomar um draminha e vou dormir Pra acalmar, pra apagar Só pra relaxar E pra dormir, só pra dormir Pra mim Pra mim, pra mim, pra mim Só pra dormir Ai, ai Eu só quero que eu tenha oito horinhas de sono Contra mim É a carga vermelha Dizem que não faz tão mal, eu uso Ah, mas enfim Eu queria dar um update sobre o Bromazepam Então Eu amava tomar Bromazepam Mas o médico trocou Eu tô tomando agora o Clonazepam E assim, a diferença que eu vi do Clonazepam Pro Bromazepam É que o Bromazepam Ele relaxa mais E o Clonazepam O Rivotril, né Me deixa Sabe, eu não consigo parar quieto Eu tô exausta Esse é um problema pra minha fadiga Porque eu tô exausta E ele me deixa Ah Então, às vezes, eu tenho que ir lá E roubar um comprometinho da minha mãe Eu confesso Por exemplo Como hoje Era um dia ideal pra mim fazer isso Mas eu não tô mais tomando Bromazepam Não foi difícil de esmame Porque eu troquei logo Parei de tomar Fiquei uns três dias sem tomar Daí tomei o Clonazepam Mas eu achei engraçado Porque eu não senti tanta diferença Como eu senti daquela outra vez Do outro vídeo Que eu vou deixar aqui embaixo No linkado Aqui no box de informação Que foi terrível Ficar sem ele Não foi tão difícil, sabe Eu não senti Quase nenhum efeito colateral E é isso Não tô mais Bromazepam Queria Porque ele me relaxa mais Eu percebia que eu tava dormindo Bem mais com ele O que era bom E era ruim ao mesmo tempo Mas pra mim a fadiga Era melhor Mas enfim, né gente Só pra dar isso Aí eu tomava de 6mg Só que eu não Era raro quando tomava inteiro Eu geralmente partia no meio Quando eu tava muito cansada Eu tomava inteiro Que eu acho que é o que eu tô precisando Será que eu tô com abstinência agora, gente? Não sei Me conta aqui qual que é a tua experiência Com o Bromazepam Logo, logo Eu falo como que eu tô indo Com o Conazepam E eu tô com muito frio Tô com muito sono Ah, e eu também uso o Dramin Pra dormir, né Porque De vez em quando Porque a tarde é vermelha Dá aquele sono Gente, o Dramin Deixa você, tipo, bêbado Cara, eu fico de cara Deixa eu ir praticamente bêbado Mas enfim O que importa é que vai ter vídeo hoje Eu já pretendia gravar esse vídeo mesmo Falando sobre o Bromazepam E É isso A minha mãe Toma ele Faz muitos anos Fazem 10 anos Ela não pode ficar sem tomar ele Senão Ela tem um piripaque Porque ela tem um problema de respiração Se ela não tomar Ela Não consegue expirar de noite Direito Pra dormir E é perigoso Ele é altamente viciante Mas eu Aparentemente Não sei se é porque eu troquei Pro Conazepam Onde não senti tanta diferença Como das outras vezes Mas eu tô dormindo E é de frio Saber isso Não é nem de fraqueza Nem de medo E é isso Vou tentar dormir Eu tô meio Lá na Zepan Se fosse Bromazepam Estas horas Eu já tava dormindo Tô aqui acesa Meio florosa Mas é isso Beijos da cordão Tchau Tchau